Bom dia, bom dia, são 9 horas, horário, será que é 9 horas no Brasil? Tô confusa, dou o horário aqui ontem e acabei de pensar, putz, será que trocou o horário no Brasil também? Não sei, senão eu tô super atrasada, porque eu achei que agora era 9 no Brasil e não vou checar, né, porque eu já tô na live aberta. Mas bom dia, vamos fazer yoga hoje comigo? Se você já entrou antes e eu não tava aqui, perdão, o horário dos Estados Unidos mudou, eu me atrapalhei. Se você tá entrando depois com essa gravação, ótimo, então puxa um tapete, separa um espacozinho aí pra você ficar acolchoado embaixo, isso aqui é um colchão de massagem com um cobertor em cima. Não é nem o meu tapete de yoga hoje. Mas, vamos puxar um, vamos fazer yoga juntos, vamos acordar juntos, vamos tomar um café aqui em casa juntos, assim que a gente fala, vem tomar um café aqui em casa. Então, eu tô aqui preparando o meu café e queria compartilhar ele com você. A gente vai fazer uma conversa, fazer algumas poses, topa? Bom, a yoga de domingo, a yoga de domingo é uma yoga, bom dia, a yoga de domingo é uma yoga que é a minha prática. E eu chamo as pessoas pra sentarem no chão comigo, sentarem na cadeira comigo, ficarem em pé comigo e movimentar um pouco o corpo. Então, eu queria incentivar vocês a fazerem essa yoga. Mas, vamos lá. Então, eu queria falar do tema hoje, já que a gente tá começando um mês novo. Eu adoro coisas novas, eu adoro começar tudo de novo. Então, 1º de novembro, um novo começo. Ai, uma manhã, né? De manhã, estamos de manhã, um novo dia. O que mais? Respirar. Uma nova respiração. Então, pra mim, esses novos é sempre uma esperança, um recomeço. Uma esperança porque tudo bem que eu fiz o que eu fiz ontem, ou que eu fiz o que eu fiz em outubro, ou que eu fiz, sei lá, com a minha vida até agora. Mas, eu reconheço que eu tenho um novo começo. E aí, eu posso tentar melhor. Mas, às vezes, a gente tá tão... A gente tá tão... Vou até tirar a meia, gente, porque... Vai ser difícil fazer yoga comigo. A gente tá tão envolvido no problema que a gente não aceita, né? Que possa existir um novo começo. Ou que eu mereça um novo começo. Ou que eu queira enxergar um novo começo. Eu tô tão com raiva que eu não quero enxergar que pode ter um novo começo. Mas a gente tem que... Respirar e... Por que não um novo começo, né? Num relacionamento, ou com você mesma. Ou com o seu próprio corpo, fazer exercício. Ah, eu não vou tentar. Vamos recomeçar a fazer um exercício. Seja devagar, mas é um novo começo. Então, eu queria estabelecer aí essa... Essa mentalidade hoje de puxar no domingo, de manhã, novo mês. Respira aí. Apesar de tudo que aconteceu, passou. E eu tenho um novo começo. Nós temos um novo começo, né? E a gente vai aqui começar a movimentar o corpo um pouquinho. Vamos fazer um movimento circular. Lembrando que é o osso pélvico pra frente. Ai, tá todo mundo acordando. Então, tá tudo meio que duro ainda. O osso pélvico pra trás. O osso pélvico pra frente. Recomeçar nunca é fácil, né? Mas, gente, eu adoro as estações do ano, por exemplo. Eu adoro ver. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que a gente consegue ver as estações começarem e acabarem. Sente bem o seu corpo. Qual é a tua estação? Que estação você tá vivendo agora? Vamos pro outro lado agora? É a estação da maternidade. É a estação do sucesso profissional. É a estação do conhecer mais o céu. É a estação do fracasso. Sei lá, vamos voltar no centro. Sentiram bem aí a musculatura? Olha, a minha lombar grita de manhã. Essa é a minha estação. A estação da dor da lombar. Essa é boa. Qual que é a sua estação? Você consegue identificar qual é a sua estação? A estação dos pais e dos adolescentes. Essa estação é importante. Inspira, levanta a mão lá em cima. Pegando todas as forças possíveis desse universo. Que a gente sei lá de onde vem elas. Mas é importante que a gente pegue essas forças. Tragam essas forças aqui pro coração. Agora, ah. Preciso dela, hein. Respira fundo. Vamos inspirar de novo. Levantar as mãos lá em cima. Recolhendo aí tudo que tá entre os teus braços. Que seja tudo positivo. E você expira e traz pro seu coração. Que traga muita força pra essa nova estação sua. Pro próximo novo recomeço. Inspira, levanta as mãos lá em cima. Agora, a gente vai torcer o braço. Torcer o braço, não. Torcer a coluna pro lado. Nada que machuque. Hoje é domingo, né, gente? Domingo. Sei lá que horas no Brasil que eu não chequei. Mas oito da manhã aqui. Ninguém merece torcer a coluna. Fazer excessos. A minha estação não precisa. Não precisa me machucar. Vai começar uma nova estação. Inspira, levanta os braços lá em cima. Inspira. Começar uma nova estação significa respeitar a sua estação. Qual é a sua estação? Onde é que você tá? A minha estação é 42 anos com dor na lombar, gente. Então, eu tenho que respeitar a minha estação. Apesar de eu estar curtindo começar de novo. Vamos que vamos, né? Inspira, levanta as mãos lá em cima. Respira, põe a mão no joelho e curva a coluna. Traz o cóccix pra frente aqui, ó. Arredonda os ombros. Você vê que eu tô meio que me puxando. Aqui eu tô me segurando no joelho com as minhas mãos. Tô curvando as costas do meu supérbico aqui na frente. Respira. Traz bastante ar aí pra sua coluna, entre as costelas. E expira. Relaxa os ombros. Inspira, abre o peito. Traz seu corpo inteiro pra frente. O cóccix foi lá e empinou o bumbum lá atrás. Juntou os ombros. Respira. Tô trazendo bastante ar pra pra área do peito. Expira. Vamos expandir nossas áreas. Vamos inspirar de novo. Vou curvar, trazer meu cóccix pra frente de novo. Expira. Volta pro centro. Muito bem. Qual é a sua estação? Inspira, levanta as mãos lá em cima. Põe uma mão no chão. Eu adoro as estações. Como eu falei, adoro, adoro o outono. O outono, pra mim, é aquela estação da sabedoria. Estação do fim. Estação do abrir mão das coisas. As folhas caem. Inspira, levanta a mão aqui em cima. Expira, põe a outra no chão. Adoro o verão. O verão é alegre, né? Todo mundo vai pra piscina. Aí a gente reclama que tá muito calor. Tudo bem, faz parte. Tem sol, tem céu azul. Inspira, levanta as mãos aqui em cima. Expira, põe as mãos atrás da cabeça e abre. Abre, abre, vamos dar uma esticada. Bom dia, dia. Adoro o inverno. Adoro o inverno. Inverno, sei lá, é frio, chocolate quente, coberta, banho quente, meia, neve. Inspira, levanta os braços lá em cima. Inspira, dobra um braço, dobra o outro e puxa ele aqui pra trás, ó. Adoro também. Qual que faltou a primavera? Ai, como que ninguém gosta da primavera? Ah, tem gente que talvez não goste do pólen. Eu tenho problema com pólen. Mas todas as estações tem coisas ruins e coisas boas, não é? Pois é, não tem jeito, gente. E assim vai. Que novembro seja. Inspira, levanta os seus braços lá em cima. Inspira, dobra o outro braço e puxa. Que novembro seja uma nova estação, um novo mês que vai continuar com os problemas. Talvez. Que vai continuar com as coisas boas também. Que seja uma nova manhã, um novo dia, uma nova tentativa. Uma nova atitude. Inspira, levanta os braços lá em cima. Traz os braços aqui na frente e dá um abraço em você. Ah. Fecha seus olhos. Respira. Traz ar aí entre as suas costelas. Aí, inspira, abre os braços aqui na frente. Eu vou puxar meu braço pro lado. Domingo merece, né? Um alongamento, um momento só pra você, né? É uma nova semana. Sei lá, a gente pode encarar como o sétimo dia ou o primeiro. Inspira, volta e vamos trocar de braços. Não importa se é o primeiro, se é o sétimo. O importante é o que é um novo dia. Amanhã é uma nova semana. Mas às vezes é difícil, né? A gente respirar pra ver os novos começos. As oportunidades. Que os novos começos aconteçam. Nos seus relacionamentos com seus filhos. Com seu marido. Com seu parceiro. Inspira. Vamos sentar aqui, ó. Estica as pernas. Pra frente. Flexiona o pé. Aponta o pé. Pode pôr a mão aqui atrás. Inspira. Flexiona o pé. Aponta o pé. Flexiona o pé. Última vez. Aponta o pé. Muito bem. Traz o pé aqui no joelho. Aonde você quiser. Só pra circular o pé. De um lado. Circulando o outro. A fase. Minha nova fase. A fase do croque. O pé croque. O joelho faz croque. O quadril faz croque. Faz uma massagem no seu pé. Olha. Quando foi a última vez que você recebeu uma massagem no pé? Tomara que foi ontem. Mas se não foi. Quando foi a última vez que você recebeu uma massagem no pé? Sinta aí o seu pé. Nossa. O pé é algo tão importante que a gente. É aquilo que nos apoia, nos sustenta, nos faz ficar em pé. Sem pé. Não dá pra ficar pé em pé, gente. Os dedões. Os dedões trazem equilíbrio. Olha só. Os dedinhos todos fazem parte da respiração, da reflexologia. O dedão é a nossa cabeça. Dá uma apertada aí. Faz sangue fluir. Pois é. Tem coisas na vida que são tão importantes e a gente dá tão pouco significado pra elas, né? Estica a perna. Traz o outro pezão aqui. Circula ele pra um lado. Vê o croque, croque, croque. É a época dos croques. É a época da sabedoria. Quer dizer que ele já passou por muita coisa. Que o corpo tá croque, croque porque ele já viveu. Massageando gostoso. Pois é. Uma nova estação, um novo dia. Aí, ó. Começando com uma massagem no pé. Que dia... Que fase boa. Seja um novo mês. Pressionando aqui os meus narizes. No meu pé. Pressionando a minha cabeça, meu dedão. Quem não? Por que não fazer uma massagem? Pegar um creme depois. Fazer uma massagem gostosa no seu pé. Por que não? Aí que tá. São lá os começos. Tudo é possível. Vamos trazer os dois pés juntos. Não importa a distância, tá? Pode ser aqui. Ai, mambo. Mas eu fico todo curvado assim, ó. Tá bom. Se você fica todo curvado assim. O importante é você colocar. Põe as mãos aqui atrás, ó. Relaxa. Relaxa. Faz assim com a perna, ó. Vê até onde você consegue ir. Aí você vai vendo aqui. Relaxando. Hum. Ai, eu achei esse ponto. Olha, se empurrar a perna um pouco pra frente. O que que acontece? Não, e se eu pegar meu pé aqui na frente? Será que dá pra pegar meu pé? Sem morrer, sem se curvar inteiro. Sem... Não, não tem problema. Naturalmente. Veja aí onde você fica melhor. Com os braços pra trás. Com os braços segurando o pé. Com a perna aqui em cima. Não tem problema. Estamos todos no mesmo barco, em diferentes fases. Mas todos, todos tentando algo diferente hoje. Eu tô com dificuldades. A calça tá apertada. Será que foi o relógio? Não, tem que comer um monte de doce. Hum. Ou é o domingo de manhã? Eu tô meio que encracada ainda. Relaxa os ombros. Relaxa tudo. Olha, pra começar, a gente tá tentando algo novo. Começar algo novo não é fácil. Mas é possível. A gente começa meio duro no início, né? Meio croque pra lá, croque pra cá. Mas a gente vai entendendo como funciona. Como ficar bem nessa nova tentativa. Como fazer as coisas bem. Eu recentemente percebi que, depois de tantos anos me relacionando com alguém, eu tinha que começar de novo. Não necessariamente tirando a pessoa na minha vida, mas começando de novo. Apesar de todos os vícios, estica a perna pra frente. Olha as pernas aqui um pouquinho pra lateral. Vamos fazer aquele movimento circular de novo. Croque pra frente. Croque pra frente. Croque pra trás. Croque pra trás. Croque pra trás. Croque pra trás. Então, aí, ó, dá uma andada pra frente. Domingo, gente, domingo de manhã. Respira. Respira mais uma vez. Você vai percebendo que com a respiração, eu recomeço a tentativa de ir mais pra frente. Então, inspira, expira e solta. Inspira. Expira, solta a cabeça, solta as costas, solta tudo. Fica aqui um pouquinho. Três, dois, um, sobe. Muito bem. Junta as pernas. Junta os joelhos na sua frente. Espaço pra você conseguir. Faz as costas ficarem um pouco mais retas. Tenta abraçar aqui, ó. Dá um abraço em você mesmo. Olha, eu não sei quem tá dando vários carinhos, coraçõezinhos, mas... Obrigada. Eu não consigo ver quem tá na live. Só veja os coraçõezinhos. Movimento aí de um lado pra outro. Muito bem. Vamos colocar o joelho e as mãos no chão. Coloca os joelhos no chão. Se você tiver problema de joelho, pode colocar uma coberta... Embaixo do joelho. Algo pra acolchoar, sabe? Nada muito grosso. Mas algo que me acolchoe. Por exemplo, esse colchão de massagem. Ele tá deixando o meu joelho bem acolchoado. Tudo bem aqui? Movimenta aí de um lado pra outro. Acho que é importante que nos novos começos, você olhar pra si mesmo e falar assim... Ok. O que que eu posso dar nesse novo começo? O que que a natureza pode dar no outono? Ela dá as folhas... Ela fala... Tudo bem. Eu vou abrir mão das folhas. As folhas, na verdade, elas trocam de momento, você percebe? Elas trocando as cores. Então, elas deixam de ser aquelas coisas vibrantes, verdes, que estão lá grudadinhas na forma. O que que ela pode dar? Pode dar. Isso aí. Inspira, para no centro. Relaxa os ombros. Põe a ponta dos pés no chão. Então, eu vou chegar aqui, ó. A ponta dos pés no chão. Isso. Sente o teu punho, agarra o chão. Percebe que você tá segurando o chão com os dedos. Transfere o peso um pouco pros dedos, sabe? A gente fica com o peso muito no punho. E aí, vamos recomeçar? Falando, ó. Como é que eu posso fazer diferente? Eu posso agarrar o chão com os dedos. Isso vai poupar a dor no meu punho. Pronto. Ótimo. Então, agora, levanta o bumbum. Levanta o bumbum lá em cima. Ah, que gostoso. Ai, que difícil. Ai, minha cabeça tá explodindo. Vem na ponta do pé comigo. Estou o corpo inteiro na ponta do pé. Agora, vem pra pôr a sola do pé no chão. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Na ponta do pé. Na sola do pé. Faz esse movimento aí no seu... Faz duas vezes. Pouco no pé. Respira. Muito bem. Põe o joelho no chão. Respira. Traz o sangue de novo pra cabeça. Movimenta aí o quadril de novo. Um lado pro outro. Muito bem. Olha, pra gente aliviar um pouco o punho... Sinta no seu calcanhar. Se é possível sentar no seu calcanhar. Movimenta aí o punho de um lado pra outro. O que que eu posso dar? O que que eu fiz... Em outubro? Nossa, eu vou falar tudo o que eu fiz. Engraçado como a nossa cabeça é, né? Eu falo assim... O que que eu fiz em outubro? Vem as coisas que eu não fiz em outubro. Não perguntei pra minha cabeça o que que eu não fiz. Eu perguntei o que que eu fiz. Eu fiz isso, isso. Eu fiz o meu melhor. Acabou. Outubro acabou. Não dá pra ficar chorando por outubro, gente. Outubro acabou. Ok. Vamos pra novembro. Então, o que que eu posso fazer em novembro? Eu não recomeço. Vamos pôr de novo as mãos no chão. Põe os dedos do pé no chão. Levanta o bumbum lá em cima de novo. Pronto. Então, vamos lá. Ai, ai. Vamos caminhar pras mãos? Caminha pras mãos. Com os pés pras mãos. Transfere o peso pros pés. Tire as mãos, o peso das mãos. A ponto de você conseguir tirar as mãos do chão. Muito bem. Deixa a cabeça cair como se você estivesse derrubando chá numa xícara. Movimenta de um lado pro outro, se você quiser. Pode acolhar as mãos no chão. Nada de mal. Mas o peso está nos pés, né? Meu corpo está nas minhas pernas. Movimenta aí como você quiser. Assim, sim. Não, não. A cabeça. Relaxa os braços. Inspira. Põe as mãos no joelho agora e dá uma empurrada no seu corpo pra cima. Pra você fazer 90 graus com o seu quadril. Estão vendo onde eu tô? Pois é. Expira. Põe as mãos no chão de novo. Dobre o joelho. Muito bem. Inspira. Põe as mãos no joelho e traz o seu corpo pra cima de novo. Em 90 graus. Expira. Põe as mãos no chão. Relaxa a cabeça. Relaxa as mãos. Inspira. Vamos trazer o corpo só que todo ele lá em cima. Isso ajuda muito se você manter os seus joelhos dobrados. Enquanto você tá carregando o seu corpo pra cima. Já que é de manhã. No domingo. Levanta as suas mãos lá em cima no céu. Expira. Traz no seu coração. Tá todo mundo aí? Respirando. Coração batendo. Inspira de novo a mão lá em cima. No céu. Expira. Põe as mãos na perna e a gente vai descer lá embaixo de novo. Põe a mão no chão. Dobre o joelho. Inspira. Põe a mão no joelho e traz o seu corpo pra 90 graus. E olha aqui na câmera pra mim. Expira. Põe as mãos no chão. Inspira. Com os joelhos dobrados, traz o seu corpo de novo lá pra cima. vertical, trazendo as mãos lá no céu. Respira. Traz as mãos no coração. Bom dia. Aí, ó. Recomeçamos em pé agora. Muito bem. Traz as mãos pra lateral do corpo. Aí, como é que você tá, ó. Vamos só movimentar o corpo de um lado pro outro. Lembra que a gente falou do pé? Quão importante o pé é nesse processo de recomeço. Eu vou só movimentar o meu quadril, ó. A minha cabeça continua em cima dos meus pés. E eu tô movimentando só o meu quadril. Pode dobrar um pouco as pernas. E eu tô movimentando só o meu quadril. Contrai o abdômen. E agora a gente vai diminuir a velocidade desse exercício. Diminui ainda mais. Em câmera lenta. Contrai o abdômen. O que que você tá fazendo, Malu? Isso é yoga, gente. Diminui ainda mais a velocidade. Faz com que você tá num pote de mel. O seu corpo tá dentro do pote do mel. E você tá tentando trazer o seu quadril de um lado pra outro. Deixa os seus braços livres. O importante é que o seu abdômen tá te ajudando a movimentar o seu corpo. De um lado pra outro. Isso aqui... Ah, minha mamãe agradece. Engraçado, não? Vamos recomeçar devagar agora. Olha, observa. O que que você tá sentindo? Respira. Se quiser fechar os olhos. O que que o seu corpo tá te dizendo? Aonde dói? Aonde melhorou? Aonde você percebe? A contração. Lembra, você tá num pote de mel. Muito difícil movimentar o corpo. É bem espesso. Então, você tem que fazer isso acontecer. Use os seus braços pra empurrar o mel de um lado pra outro. Criar espaço. Criar espaço. Isso é yoga. Mantenha a cabeça em cima do quadril. Muito bem. Minhas pernas estão flexionadas. Meus joelhos estão flexionados pra me dar liberdade de movimento. Muito bem. Pronto. Inspira. Traz o corpo pro centro. Relaxa os ombros. Muito bem. Agora eu vou colocar meu pé pro lado. Eu pus o meu pé pro lado. Esse meu pé meio que acompanha na diagonal. Esse pé tá na diagonal enquanto está pra frente. Certo? Vou dobrar o joelho da frente. Deixa o joelho em cima do calcanhar. O joelho não é pra frente do calcanhar e nem muito pra trás do calcanhar. É em cima do calcanhar, tá bom? Então, o meu corpo meio que virou... O meu quadril virou pra frente pra onde eu tô olhando, né? Esse pé tá na diagonal, tá, gente? Então, inspira, levanta as mãos lá em cima. Fica aqui, conta cinco. Quatro. Estica a perna de trás. Calcanhar embaixo do joelho da frente. Dois. Um. Abre os braços aqui atrás. Segura as mãos atrás, uma com a outra. Estica a perna da frente. Agora, tomba o corpo um pouquinho pra frente. Ó, até onde você conseguir. Eu começo a sentir o meu quadril direito gritar. Pronto, parou aqui. Ótimo, volta. Muito bem, vou fazer a mesma coisa com a minha perna. Dobrei o joelho da frente. Só que meu pé agora foi apontar pra câmera. Meu pé de trás tá apontando pra câmera, enquanto esse tá... Então, eles são em noventa graus. Inspira, levanta os braços lá em cima. E abre o corpo aqui pra mim, ó. Olha pra lateral. Você vê meu quadril fez... Meu pé tá apontando pra câmera, meu corpo apontando pra câmera, meu joelho aberto em cima do calcanhar. Inspira, levanta as mãos pra cima. Com a palma da mão pra cima. Vira a palma da mão pra baixo. Relaxa o ombro. Inspira. Põe o cotovelo em cima do joelho da frente. Traz esse braço aqui pra frente. Ai, será que a gente consegue voltar? Inspira, circula os braços. Põe essa mão aqui atrás, na coxa. E aponta lá pra cima. Respira. De novo. Cotovelo no joelho. Respira. Traz a mão de trás, na coxa de trás e a ponta pra frente. Muito bem. Cheio. Estica as pernas. Traz os pés juntos. No cobertor, ele escorrega. Ai, dá uma movimentada aí, dobrando os joelhos. Veja que você existe. Respire. Vai pra outro lado. Mas isso aí, yoga, claro, yoga é respirar, gente. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perna agora. Essa perna tá apontando pra parede. Esse pé aqui tá na diagonal. Esse joelho tá dobrado em cima do calcanhar. Meu quadril tá olhando pra perna. Atrás e os braços pra frente e respira. Observe. Onde você tá, estica a perna de trás, dobra pra perna da frente. Cinco, quatro, três, dois, um. Volta aqui pra mim. Esse pé continua apontado pra frente. Tô escorregando. Esse pé aponta pra câmera. Meu quadril aponta pra câmera. Tá todo mundo apontando pra câmera. Menos o pé da frente. Ele continua dobrado em cima do calcanhar. Inspira, levanta as mãos pra cima. Palma das mãos pra cima. Expira. Vira as palmas das mãos pra baixo. Muito bem. Põe o cotovelo em cima do joelho. E traz esse braço aqui em cima, fazendo uma reta pro corpo. Respira. Traz o corpo forte pra ele de volta. Continuando com a perna dobrada aqui na frente. Encosta a mão na coxa traseira. E traz a mão da frente apontando pra cima. De novo, cotovelo no joelho. Traz a mão pra fazer uma reta com o seu corpo. De novo, traz a mão pra coxa e a ponta com a mão pra cima. Muito bem. Estica as pernas. Eu esqueci de fazer pra gente tomar o corpo. Então, continuando, olha que vai. Estiquei as duas pernas. Esse meu pé de trás voltou pra diagonal. Segura as duas mãos aqui atrás. E aí, a gente vai tombar o tronco pra frente, até onde você conseguir. Relaxa, relaxa. Relaxa o ombro, relaxa os braços. Eu tô escorregando o cobertor. Relaxa a cabeça. Respira. Volta pra postura vertical. Os pés juntos de novo. Tudo bem, hein? Nem sei que horas são. Inspira, levanta as mãos pra cima. E expira atrás das mãos no coração. Às vezes, recomeçar. Inspira atrás das mãos pra cima. Expira atrás das mãos no coração. É meio tumultuado, né? Começa bem, começa tudo no zero. Começa a fazer movimento. Começa a ficar tudo virtuado. Vamos fazer uma pose de equilíbrio. Eu quero que vocês sintam uma perna. Vocês estão com uma perna mais engajada, sólida. Endurece a musculatura de uma perna. A gente tende a fazer isso aqui no quadril, ó. Né? Por... Eu falei, põe o peso em uma perna. Aí, a gente faz assim. Traz o quadril de volta pra cima da perna. Traz o bumbum de volta pra cima da perna. Isso. Pronto. Trazendo o bumbum de volta pra cima da perna, endurece a perna. E você tem três... Vamos fazer duas alternativas. Ou você mantém o seu pé em cima do outro. Ó, meu quadril. Voltou, voltou, voltou pro normal. Então, você fica aqui e põe o peso nessa perna. Ou você traz o seu pé pra sua batata. Contrai. Aí você contrai a sua perna, contrai o abdômen, contrai o bumbum. E acha um ponto na sua frente que não se mexe. Pra você não cair. Se você não tiver com equilíbrio hoje, mantenha o seu pé em cima do outro. Mas se você achar que você pode tentar, tenta. Contrai a perna. Contrai o bumbum. Contrai o abdômen. Acha um ponto ali na parede, na sua frente, que não se mexe. Foca nele. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Caiu? Levanta de novo. Tenta de novo. Um novo recomeço. Muito bem. Vamos tentar com a outra perna agora? A gente cai, levanta, cai, levanta. Não é assim? Ó, vamos contentar com a outra perna. Vamos recomeçar. Contrai a perna. Se quiser, deixa um pé em cima do outro. Traz o quadril de volta. Ó meu quadril. Ué? Meu quadril volta pra cima da perna. Se você quiser tentar, põe o pé na batata. Na batata, não no joelho. Na batata, contrai a perna, contrai o bumbum, contrai o quadril. Olha lá naquele ponto que não se mexe. Aí faz parte do processo. Caiu? Tenta de novo. Mexe o corpo de novo, de um lado pra outro. Muito bem. Vamos sentar no chão de novo. Ó o joelho. Praga, praga, praga. Faz parte, né? Faz parte dessa minha fase, dessa minha estação. Vou até tirar aqui, porque a estação tá falando que tá calor já. Todo mundo comigo? Ótimo. Então a gente vai deitar no chão. Devemos ficar só aqui, né? Então vamos lá. Traz as pernas, os joelhos, pra cima do quadril. Tira a sola do pé pro chão. Conclusão. Levanta as pernas aqui em cima. Anda com elas de um lado do outro. Faz um movimento. Tomba, vai balançando elas de um lado pro outro. De um lado pro outro. Muito bem. Traz ele pro centro. Põe a perna um pouco caindo pra frente. Tipo 60 graus. Traz de volta. De novo, 60 graus. Traz de volta. 60 graus. Traz de volta. Traz os joelhos na barriga. Dá um abraço em você. Dá uma movimentada de um lado pro outro. Massageando aí as costas. Acho que essa parte mais gostosa é massagear. Massagear. Receber massagem. Levanta as pernas lá em cima de novo. E você vai cruzar uma perna em cima da outra. Cruzou as pernas. Dobra as pernas agora. Ficou com a perna cruzada? Pronto. Puxa as duas pernas pro seu peito. Pra sua barriga. Puxa as pernas. Ai, Malu, mas eu tô bem aqui, aqui em cima. Tudo bem. Puxa a perna da frente. Puxa a perna. Puxa de algum jeito aí a perna. Não importa a distância das pernas pro seu corpo. Só puxa. Sabe o que eu sinto? Eu sinto... O que que você sente? Eu sinto as minhas costas esticarem. Eu sinto a minha coxa lateral. A lateral da minha coxa que tá em cima. Esticando. Respira. Levanta as duas pernas pra cima de novo. Descruza. Cruza pro outro lado. Dobra as pernas. Ai, que delícia. Musculatura do quadril. A gente tá abrindo o quadril aqui, né? Puxa essa perna de cima pro perto do seu peito. Respira. Relaxa as suas mordeduras. Relaxa a sua mandíbula. Inspira. Traz as pernas pra cima. Põe a sola dos pés no chão. A gente vai puxar o quadril um pouquinho pro lado, ó. Ups! Só um pouquinho pro lado. E agora a gente vai tombar o joelho pro lado oposto que a gente puxou o quadril um pouquinho. Tomei. Traz os joelhos aqui, ó. Eles estão 90 graus em cima do meu corpo. Aliás, até mais do que isso. Mas eu vou tombar respeitando onde ele tava lá em cima. Tomei. Aí você fala, putz, Malu, eu tô aqui, ó. De lado quase. Muito bem. Se você tiver quase de lado, pega o seu braço de cima aqui, ó. Põe aqui pro lado. Tomei o meu joelho pra um lado. Abri o meu peito pro outro. Se quiser, até olha pro outro lado. Respira. Traz ar aí, então, pras suas costelas. Relaxa a sua mordida. Abre um pouco os lábios. Deixa os lábios abertos, descolados. Fecha os olhos, se você se sentir confortável. Relaxa os braços. Inspira, traz o corpo pra cima. Ajusta o quadril agora pro outro lado. E tomba os joelhos pro lado oposto do quadril. Olha, se você quiser, Malu, mas eu tô toda virada assim. Bom, traz o seu braço aqui, ó, pra lateral. Ai, mas não alcança, não chega. Tudo bem. Então, traz o braço em cima do seu corpo. Tenta achar uma posição que você fica mais relaxada possível. Não fica com o braço aqui, ó, estendido, fazendo força. Não, encontra um lugar confortável pro teu braço. Se for o caso. Se você conseguir abrir e encostar, ótimo também. Qual é a tua estação? A tua estação é diferente da minha estação. Inspira, traz ar pras tuas costelas. Expande as tuas costelas. Relaxa, amaldita-se o corpo da sua boca. Descola os lábios. Todos merecemos uma nova estação. Todos temos uma nova estação. Se você tá acordado hoje, é porque você foi dado, a você foi dado, essa oportunidade do novo dia. De um novo recomeço, de uma nova manhã, de uma nova tentativa. O que é que você vai fazer com essa oportunidade? Você pode manter tudo velho. Ou você pode parar e pensar. O que é que eu posso fazer de diferente hoje? Inspira, traz as pernas de volta pro centro. Traz o corpo pro centro. Traz os seus braços na lateral do seu corpo. Traz o bumbum lá em cima. Olha, eu transferi um pouco do peso pro meu ombro. Expira, volta. Inspira, traz o bumbum lá pra cima. Vou fazer dez vezes, vamos lá. Bumbum pra baixo. Inspira, dez. Contrai o bumbum quando chegar lá em cima, tá? Nove, traz o bumbum lá em cima de novo. Respira, solta. Oito. Acho que pulei, fiz duas vezes oito, mas tudo bem. Bumbum pra baixo. Sete. Contrai o bumbum lá em cima. Bumbum pra baixo. Não encosta no chão. Seis. Bumbum. Contrai lá em cima. Cinco. Sobe de novo. Contrai o bumbum quando chegar lá em cima. Quatro. Respira. Não deixa de respirar. Não encosta o bumbum no chão. Três. Ai, tô sentindo tudo já. Dois. E um. Vai acabar, prometa. Põe o quadro no chão. Junta os dois joelhos. Separa um pouco os pés do lado. Respira. Relaxa. Atrás das pernas. Estica as pernas no chão. Abre os pés como se fosse um livro aberto. A mão na lateral. Relaxa. Relaxa a mordida. Fecha seus olhos. Relaxa seus braços, seus ombros. Acha uma posição confortável aí pra você. Continua deitado. Continua deitado. Continua deitado. Com os olhos fechados. Fechados. Fechando os olhos. Respirando forte. Respirando. Que você está aí. Acho que essa é a beleza da vida, né? A gente acordar todo dia. Perceber que a gente tem mais uma possibilidade. Mais uma chance. Que esse seu dia possa ser um dia diferente. Melhor pra você. Melhor pra aqueles ao seu redor. Respeitando a si próprio. Respeitando a sua necessidade. O que que pode ser melhor hoje? Pega uma coisa. Começa a movimentar os pés. Movimentar as mãos. Movimentar as pernas. Os braços. Pode rolar pro lado. Pode sentar. Achar uma posição confortável pro seu corpo. Trazer as mãos pro seu coração. Em gratidão por você ter feito essa aula hoje. Pra você mesmo. Que a gente possa honrar essas novas oportunidades. Esse novo mês. Passou. Outubro passou. O passado passou. O que que eu quero fazer com hoje e esse novo dia? Que seja uma nova oportunidade de você crescer, enfrentar, tentar, tentar de novo. Tentar de novo. Obrigada por participar comigo. Namastê. Que a gente volta semana. Volta comigo semana que vem. No horário certo, talvez. Vou descobrir que hora que é no Brasil agora. Tá bom? Obrigada a vocês por participarem.